Dois temas de grande impacto nas atividades de RH são, como a empresa administra indicadores e mensura resultados, e como ela divulga e executa seus valores, cultura e propósitos. No CONAR, vamos falar sobre aspectos fundamentais da relação entre empresa e colaboradores, como a preocupação com a saúde das pessoas, qualidade de vida e sustentabilidade. Sem falar na questão da mobilidade e do trabalho remoto. Falaremos de grandes indagações do momento. Como liderar no cenário atual? O que mudou nas relações de trabalho? Como manter a coerência entre valores e ações efetivas? Estamos em um momento de resgate de valores, de reflexão e talvez da busca da alma do negócio. Este é um desafio fundamental para os líderes das corporações. Vamos mostrar cases de empresas como Google, IBM e Unilever, além do Comitê Olímpico Rio 2016, que servirá de inspiração sobre como engajar pessoas em um propósito maior. O que mudou a crescer? A CIDADE NO BRASIL